Olá, que a paz esteja com todos vocês. Meu nome é Eric Ferreira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje eu quero partilhar com vocês a palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos do 21 ao 24. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltou-se para os seus discípulos e disse Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor! Então, no Evangelho de hoje, Jesus faz uma oração de ação de graças ao Pai. Cheio do Espírito Santo, Jesus louva ao Pai. Por ele dar-se a revelar aos pequeninos, aos humildes, aqueles que têm a abertura de coração. E esconder essas mesmas coisas daqueles que são soberbos, arrogantes e que não têm a abertura de coração. Pois Deus se revela aos humildes, é a eftes a quem Jesus se faz revelar. Pois eftes verdadeiramente aceitam e têm Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E são verdadeiramente gratos a Deus por todos os benefícios recebidos em suas vidas. Jesus ainda diz Felizes são vocês por estarem vendo todas essas coisas. Pois muitos são aqueles que gostariam de ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Jesus, naquele momento, falava dos antigos profetas, daqueles que ansiosamente esperavam pela vinda do Cristo, pela vinda do Messias Salvador. E naquele momento, toda aquela gente, assim como hoje também, nós temos a oportunidade de vermos o Cristo, de vermos todas as promessas de Deus se cumprirem em nossas vidas, em nosso favor. Pois as escrituras falavam da vinda do Salvador, daquele que destruiria o poder das trevas, do pecado, de Satanás. E assim aconteceu. Deus se fez humilde, pobre, homem e veio habitar no meio de nós, para nos salvar. E o nome que nos é dado, pelo qual nós podemos nos salvar, é Jesus. Por isso, que nós possamos clamar pelo nome de Jesus. Que nós possamos aceitar a Jesus como o nosso único Senhor e nosso único Salvador. Confiar a Ele todas as nossas necessidades, todas as nossas angústias. E nos deixarmos sermos conduzidos pelo Espírito Santo, que é a própria sabedoria de Deus. Que por meio do Espírito Santo, o Senhor possa nos revelar todas as coisas que estão escondidas ao mundo. Oculta aqueles que se consideram sábios, mas que se faz revelar aos pequenos, aos humildes. Que nós possamos celebrar a Deus na Santa Missa, na Eucaristia, em Sua Palavra. E também podermos enxergar ao Senhor em cada pessoa, em cada irmão e em cada irmã. Pois não é possível nós dizermos que amamos a Deus, se nós não amarmos ao nosso próximo. Que neste tempo do Advento, nós possamos abrir o nosso coração e nos prepararmos para a vinda, para a chegada de Cristo, nosso Senhor. Um grande abraço a todos vocês e que Deus vos abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela intercessão da Virgem Maria. Amém.